E foi dada a largada para o segundo semestre de 2024, que já se iniciou com os 30 anos do Plano Real, um dos mais importantes marcos da nossa história econômica. Mas nem tudo são flores. Neste período, o Real teve seu poder de compra muito reduzido pelos efeitos da inflação. Vamos falar mais sobre isso e sobre alguns destaques do primeiro semestre de 2024 em mais um episódio do Investidor em Foco, o podcast semanal do Itaú Personalité. Para tanto, conto com Martim Glecias e Gabriela Zucoloto, que comigo, Sabrina Lima, estarão com vocês nesse episódio. Martim e Gabi, bem-vindos. Tudo bem por aí? Tudo ótimo por aqui, Sabrina. Maravilha. E você, Gabi? Tudo certo por aqui também. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Que bom, pessoal. Que bom. Vamos lá. Vamos começando, então, o segundo semestre. E como eu contei para o pessoal, tivemos aí essa semana o Plano Real, completando 30 anos. Foi lançado no dia 1º de julho de 1994, durante o governo do presidente Tamar Franco, com o então ministro da Fazenda, o Fernando Henrique Cardoso, sendo esse um dos principais articuladores do plano. O objetivo principal, pessoal, era controlar a hiperinflação que assolava o Brasil à época, que chegou a atingir os surpreendentes mais de 2.700% ao ano, no início da década de 90. E aqui, Martim, quero perguntar para você se você já estava no mercado nesse período. O que você tem de memória sobre esse assunto, inclusive no tema investimentos? Pois é, eu já estava no mercado nesse tempo. Puxa vida, aí eu entrego um pouco de idade, mas fazer o quê, né? Eu tenho uma lembrança muito clara daqueles dias. Aqueles dias foram muito importantes por alguns motivos, tá? Vínhamos da morte do Senna, um mês antes. Estávamos no meio de uma Copa do Mundo, que o Brasil veio a ganhar, mas naquele momento não sabíamos, né? Que é um jogo importantíssimo no dia 4 de julho contra os Estados Unidos, no dia da sua independência. Um jogo que parecia que ia ser duro, como de fato acabou sendo. E tínhamos na mente uma série de planos econômicos que não tinham sido bem-sucedidos. Tinha o plano Cruzado, Bresser, Verão, Color 1, Color 2. Então tinha um ambiente, tanto na Copa, quanto ao plano, de uma preocupação esperançosa. Acho que era isso. A gente via, tomara que dê certo, é um tanto diferente. Eu falei um pouco sobre isso num artigo para a inteligência financeira, mas tínhamos isso. A impressão que dava é que tinha alguns elementos diferentes. Tinha sido um plano muito planejado, com meses de antecedência, com uma comunicação muito bem feita, inclusive antecedência ao plano. E isso dava a impressão de que o plano poderia ser bem-sucedido. A grande mudança no meu entender que ocorreu com o plano é que, com o passar do tempo, com ele tendo sucesso, de fato, a gente saiu de uma vida, uma correria contra o tempo de curto prazo. Vai lá, compra, não fica com dinheiro no bolso, faz alguma aplicação financeira, compra dólar, dá alguma coisa para você se desfazer. Parece que o dinheiro queimava na mão, você tinha que se desfazer dele. E os investimentos eram todos também de curto prazo. Eu me lembro de um título que era vendido pelo Banco Central, não pelo Tesouro, mas pelo Banco Central, era a BBC, o bônus do Banco Central, cuja duration era de 28 dias. Era o que o mercado tinha confiança de comprar. Porque, a partir disso, já se tornava um longo prazo imprevisível. Então, era complicado isso. O mercado futuro de juros, vencimento de um mês, cabeça do mês próximo. Quando se aproximava, tinha dois. No máximo, isso para dois meses. Como é que você investia? Você investia com o objetivo de se proteger da inflação, não mais do que isso. Em horizontes de longo prazo, não tinha. Você tinha que guardar liquidez. Pessoas investiam em coisas esquisitas. Linhas telefônicas. Só investia em carros, automóveis, reserva de valor. E o crédito? O crédito não funcionava, porque você não queria tomar crédito. Você não queria tomar o empréstimo. Você tinha medo. E mesmo o banco tinha medo de emprestar. Os bancos tinham dificuldade em certeza sobre o que ia acontecer. Então, entendo eu que isso aconteceu. A vida financeira teve seus horizontes ampliados a partir dali. Começou a ser possível planejar o futuro, a aposentadoria. Começou a ser possível financiar uma casa, um apartamento em 20, 30 anos. Coisa que não existia. E, obviamente, quando vem esse tipo de oferta de produtos financeiros, também passa a ser necessário um planejamento financeiro, uma educação financeira para saber como utilizar esses instrumentos. E, a partir daquele momento, de fato, começou a se desenvolver muito conteúdo de planejamento financeiro, de educação financeira. E, antes, a rigor, o que existia era como eu me defendo da inflação. Então, as lembranças daqueles dias estão muito claras aqui na minha mente. São dias muito importantes, dias de mudança. Tinha a questão de uma preocupação esperançosa. que, com o passar do tempo, foi se fortalecendo, foi ganhando otimismo. Nos primeiros, nos próximos meses, a gente já via que as coisas estavam funcionando. Aí a gente viu, de fato, um aumento de consumo nos meses seguintes. População, principalmente, de baixa renda, que não tinha como se defender e que tentava comprar tudo o mais rápido possível. Mas tem coisas que você não conseguia comprar, pão, eventualmente, alface, tomate. Você não conseguia estocar para o mês. Leite, não tinha caixinhas de leite de longa vida naquela época. Você comprava na padaria, uma que durava um dia, um saquinho. Então, para quem não tinha a possibilidade de se defender da inflação, era muito difícil a vida. E o plano real trouxe um ganho de poder de compra que foi enorme. Simplesmente é nosso. Isso trouxe um movimento para a economia importante, na medida em que foi sendo ativado o crédito. E a gente entrou, basicamente, numa outra dinâmica. Uma dinâmica positiva. Uma visão de que as coisas podem melhorar. Então, no fim das contas, o saldo todo foi um saldo de muita esperança e de muita realização. Foram dias muito importantes, Sabrina. Legal, Martim. E é interessante como a gente vê a vivência, realmente, nas suas palavras, de quem realmente passou por esse período como um todo. Algumas coisas que você trouxe me lembram aqui de linha telefônica. Eu lembro que, até o momento, isso a gente declarava no imposto de renda. E, efetivamente, como mudou. Exato. E aqui, um outro ponto que me chamou a atenção também da sua fala, Martim, é que hoje a gente sabe que existe um viés comportamental que mostra que as pessoas têm dificuldade de pensar no longo prazo, que a gente prioriza o prazer imediato. Mas, muito do que você dividiu é que, antes, era muito mais difícil esse pensar no longo prazo, muito pelas questões econômicas, né? Que ditavam aí o que a gente podia e não podia. Claro. A diferença é que, hoje, você pode e você evita. Naquela época, você nem podia, a rigor. Você não tinha nem instrumentos para analisar o longo prazo. Então, de fato, foi um outro mundo que se abriu a partir daquele 1º de julho de 1994. Muito legal. E esse termo de preocupação esperançosa, acho que traduz muito para a gente também. E aí, Gabi, puxando para a nossa conversa aqui, a gente pode falar que o Plano Real foi bem-sucedido, né? Queria que você contasse um pouco para a gente como que ele funcionou, trazer alguns pontos nesse sentido. Claro. O Plano Real foi bem-sucedido, sim, né? E contribuiu muito no controle da inflação, na estabilização econômica e nas melhorias das condições sociais. Então, possibilitou essa visão aí mais de longo prazo, como o Martim bem colocou. Então, falando aqui do controle da inflação, o Plano Real conseguiu reduzir drasticamente a inflação, que havia atingido níveis superiores a 2 mil por cento ao ano no início dos anos 90, né? Para um dígito ao final de 1994. Já em termos de estabilização econômica de preços, trouxe essa previsibilidade para os negócios e para os consumidores também, favorecendo o crescimento econômico e o aumento dos investimentos. E essa estabilidade econômica permitiu um aumento no poder de compra da população e uma melhoria nas condições de vida com maior acesso a bens e serviços. Claro que teve alguns desafios e críticas diante da implementação do plano e seus efeitos a longo prazo que precisaram ser gerenciados ao longo dos anos seguintes, como, por exemplo, a taxa de câmbio, ajustes fiscais e a dependência também de capital externo. Mas, de maneira geral, como vocês bem colocaram, o Plano Real, sim, foi bem sucedido em controlar a inflação, estabilizar a economia e é, claro, um marco importantíssimo na história econômica do nosso país. Boa. E é legal você destacar que nem tudo são flores, né? Como eu trouxe no começo, porque, assim, ele teve sucesso no principal aspecto que se propôs, que foi o controle da inflação. Então, ao longo dos anos, a gente vê o lado positivo disso. Mas, assim, gente, queria trazer um outro ponto aqui para a gente discutir também, que, ao longo dos anos, desde a sua criação, lá em 94, o real, a nossa moeda, perdeu mais de 87% do seu valor. Então, para ilustrar isso, para quem nos acompanha, R$100,00 de 1994, valeriam apenas R$12,38 no dia de hoje. Martim, isso explicita para a gente a importância dos ativos IPCA+, como a gente costuma trazer para os nossos portfólios, não é isso? Essa é uma coisa, já vou entrar nisso, mas também um outro ponto é que, de fato, as moedas em si não são um lugar para manter reserva ou valorizar reservas no longo prazo. O real perdeu, como você comentou, mais de 80% do valor, mas o dólar perdeu mais de 50% do valor na mesma época. A inflação no dólar é mais de 100% nos mesmos 30 anos. Então, não é para reservar dinheiro em moeda. Então, o que nós temos que fazer, de fato, é investir em ativos financeiros que podem trazer retornos acima da inflação. E, claramente, esses títulos hoje, IPCA mais 6,40% na atualidade, são muito importantes preservar o poder de compra. Nesse artigo que eu escrevi para a Inteligência Financeira, eu cito como diversos ativos conseguiram proteger da inflação no longo prazo. Então, a própria bolsa, a bolsa local, que muitas vezes a gente diz, poxa vida, a bolsa local não anda muito. Bom, o dinheiro que foi investido na bolsa multiplicou por 33. Então, os mesmos 10 reais viraram 330 mil reais investidos na bolsa local. Se tivesse investido na bolsa americana, era mais, porque a bolsa americana tem um desempenho, tem mostrado mais força, mas era na casa de 500 mil. Mas quem bate todos aí é o juro local. Quer dizer, 10 mil teriam virado mais de 800 mil reais investidos em pós-fixado. Então, o ponto para mim é esse. As moedas, eventualmente, podem trazer alguma proteção momentânea, uma redução de volatilidade, eventualmente se expor ao dólar. Estamos falando muito do dólar também, porque estamos num período no qual o dólar vem avançando bastante, apesar de uma queda mais recente aí, mas dos últimos dois dias aí, mas de fato o ano é de uma alta forte do dólar. E aí o importante, sim, é ver e analisar um portfólio diversificado com bons ativos, com bom potencial de valorização, que essa é sempre a resposta. Ele te protege da inflação, te traz ganhos reais importantes e te protege contra outras coisas, não só contra a inflação, te protege inclusive contra aqueles riscos que você nem sabe de onde podem vir. Isso é extremamente importante. Moedas individuais, o real, o dólar, todas elas têm perda de poder de compra em longos horizontes de tempo, como o teu exemplo, ele ter perdido mais de 80%, o dólar ter perdido mais de 50%, evidenciam exatamente isso, porque a inflação existe, e é até bom que exista. Uma inflação baixa e controlada é positiva, evita inclusive a possibilidade de uma economia entrar na armadilha da liquidez, que quando você tem, mesmo que as taxas nominais não sejam tão altas, se tem taxas reais muito elevadas em casos de declação, e basicamente a autoridade monetária perde a capacidade de atuar na economia com a sua política monetária, então uma inflação baixa, controlada, é positivo, é bastante positivo, e isso faz com que de fato as moedas acabem perdendo o poder de compra no longo prazo. No caso da real, isso não é diferente, perdeu o valor, mas diversos ativos indexados ao real, diversos ativos em moeda local conseguiram proteger, e muitos outros ativos também em moeda estrangeira conseguiram proteger o valor ou o poder de compra. Legal, Martim, você trazer para a gente esse aspecto das moedas ao longo do tempo em geral, porque às vezes a gente acha que o problema é do real, então só o real que perdeu o valor ao longo do tempo, e não necessariamente, como você explicou para a gente, e aí por isso a gente reforça mais uma vez a questão da diversificação, da visão de portfólio, e até nesse sentido também, a gente começou o semestre com uma revisão importante na nossa alocação tática, nós saímos de neutro e fomos para menos um em Bolsa Brasileira. Gabi, para quem está nos ouvindo aqui, você poderia explicar o que isso significa, o que nos motivou a fazer essa movimentação nesse momento, e às vezes, quando surge esse assunto, quem está escutando pode pensar também, eu devo vender a parcela de Bolsa que eu tenho no meu portfólio? O que você nos conta sobre isso? Isso mesmo, Sá, não, não é para vender a parcela de Bolsa nos portfólios, acho que é o primeiro ponto super importante que trago aqui para vocês, e antes de passar sobre o nosso posicionamento e motivação, vale relembrar alguns conceitos, quando falamos que estamos neutros em alguma classe de ativos, quer dizer que estamos com a alocação padrão determinada para cada tipo de perfil de investidor e que esperamos retornos condizentes com o nível de risco oferecido, desculpa, por esses ativos. E quando estamos com a visão acima do neutro, quer dizer que a gente aumentou a alocação naquela classe e enxergamos oportunidades de gerar melhores retornos. E já na visão abaixo do neutro, diminuímos a alocação naquela classe por esperar uma volatilidade maior que o retorno projetado. Então o que eu queria destacar é que essa visão abaixo do neutro para a bolsa local, menos um, como costumamos falar, é uma visão tática, uma visão mais de curto prazo. Então para os novos aportes, de fato, estamos mais cautelosos na classe. Estamos preferindo ou vendo mais oportunidades, pensando aqui no mercado local, em ativos de renda fixa com uma visão mais positiva para a inflação, dado o patamar atrativo e a proteção inflacionária que esses ativos trazem. Mas pensando na nossa alocação estratégica, que é a nossa alocação mais de longo prazo, temos uma parcela de bolsa local que é super relevante em termos de diversificação e atribuição de performance, claro, respeitando os limites para cada perfil de investimento. E agora falando um pouquinho da nossa motivação dessa mudança, está muito associada ao aumento da nossa percepção de risco fiscal local e as pressões inflacionárias que persistem. E além desses fatores, o potencial impacto de uma correção em bolsa internacional e o dólar americano forte, como vocês já vinham comentando, nos levam a adotar uma postura mais cautelosa para a bolsa de mercados emergentes em geral, inclusive aqui no Brasil. Claríssimo, Gabi. E aí, até trazendo um pouco de números, o Ibovespa caiu mais de 7% nesse semestre, mas aqui, Martim, se posicionar em ações, não se resume a Ibovespa. Então, como que a gente pode se posicionar na classe nesse momento? A gente sabe que as bolsas americanas tiveram um semestre muito forte. E aí, se você puder explorar esse ponto para a gente? Não, acho que é exatamente isso. Em termos de exposição ao mercado de renda variável, a bolsa americana ou as ações americanas têm um potencial de valorização e uma força que é demonstrada ao longo das décadas. Dá até para dizer dos séculos aqui. O Dow Jones é velhinho, tem mais do que 100 anos. chegando aí em 150 anos. Tem um dinamismo na economia americana, um prêmio pela inovação. Todas as últimas grandes tendências de tecnologia foram lideradas nos Estados Unidos. A gente pensa agora no momento de inteligência artificial, é verdade, mas se você pensa anterior, provavelmente foi de redes sociais, antes disso foi de internet, antes disso foi de tecnologia mesmo, de computação. então é uma economia que tem a capacidade de inovar e os índices de ações refletem isso. Esse ano particularmente foi muito bom, a tecnologia de inteligência artificial de fato teve um papel decisivo na valorização das bolsas, mas não foi só ela. A gente teve resultados muito bons de empresas de diversos setores, o índice de resultados positivos, ou seja, surpresas positivas, melhor dizendo, foi muito alto, isso reflete o fato de uma economia que está forte, crescendo, com nível de desemprego baixo, tem a preocupação inflacionária que está aí a ser resolvida, o Banco Central trabalhando nisso, o Banco Central americano de uma forma importante para tentar resolver isso, mas também acho que tem uma impressão de que o pior cenário que era uma recessão, uma aceleração muito forte, uma recessão nos Estados Unidos que chegou a se falar que podia vir em 23, em 24, não parece se confirmar. O saldo final de tudo isso, no meu entender, de todo esse processo de desaceleração que entra no início da pandemia, de corte de juros, injeção de liquidez, que provoca uma inflação, que leva a alta dos juros depois, que parece que começa a chegar ao fim e a saída poderá ser com uma redução da inflação e com uma economia que não entrará em recessão, apenas uma desaceleração, o que é bom para as bolsas no mundo e como um todo, obviamente, para as bolsas americanas, para as ações americanas, mas também para o mundo todo. Só para você ter uma ideia, Sabrina, Nasdaq bateu mais de 30 vezes o recorde esse ano, o S&P bateu, se não me engano, 15 vezes o recorde de pontuação esse ano e por aí vai. Tudo isso é reflexo também das perspectivas de a gente achar que no fim de tudo, após todo este ciclo de política monetária, após todo esse ciclo econômico, a saída, o resultado, tenderá a ser uma economia americana ainda crescendo com a inflação controlada e juros mais baixos. Então, acho que é por aí, Sabrina. E você traz esses números, as renovadas máximas históricas dos índices americanos e olha que nem começou a cair os juros. Então, em geral, quando a renda fixa se torna menos atrativa, a gente vai para um momento mais forte de RISCOM, mas mesmo isso ainda não tendo começado nos Estados Unidos, os índices por lá já estão renovando nessas máximas históricas mesmo. Claro, e esse movimento, mesmo que tem uma parte precificada com antecedência, tem uma parte de fluxo de recursos que vai sendo realocado. Então, de fato, não é tudo que já está precificado. a queda de juros, um período de juros baixo, um período mais longo, deve ter impacto positivo nos diversos ativos de risco pelo mundo. Certo, certo. E nós terminamos, pessoal, o primeiro semestre do ano recentemente. Queria trazer aqui para o nosso episódio de hoje uma breve retrospectiva nos mercados. Então, você que está nos acompanhando, teve algum ponto mais marcante para você ao longo desse semestre que você lembra que foi característico do primeiro semestre de 2024? Eu vou trazer um ponto, queria convidar Martim e Gabi para trazerem os deles também, e aí eu vou trazer para a nossa conversa o Bitcoin, a criptomoeda mais negociada no mundo, apesar de ter tido, digamos, um mês de junho não muito positivo, uma queda de mais de 5%, mas ao longo do semestre ela segue brilhando uma alta de quase 62% nesse ativo, nesses primeiros seis meses do ano. E aqui eu lembro para vocês que o ano já começou com um forte impulso para o mercado de criptos como um todo, logo em janeiro, o ETF, então o fundo negociado em bolsa de Bitcoin, foi aprovado pela SEC, que é a Comissão de Valores Imobiliários nos Estados Unidos, essa medida a gente pode colocar que ela foi um pontapé de recuperação do ativo, desde então ao longo do semestre, as negociações ali têm se mantido aquecidas, sabemos sim da volatilidade, que é bastante alta, mas a gente vê realmente uma valorização forte dessa criptomoeda ao longo do semestre. E aqui só para o investidor que também está nos acompanhando, a gente sabe que esses ganhos, vou colocar aqui entre aspas, rápidos, nos empolgam, mas é sempre importante a gente saber que da mesma forma que houve uma valorização exponencial, a gente já teve também momentos das criptos com quedas bastante acentuadas, aqui numa visão de portfólio, as criptos entram dentro da classe de alternativos na nossa recomendação, precisam estar bem dimensionadas, mas realmente foi um destaque nesse primeiro semestre o Bitcoin. Gabi, o que você destaca para a gente? Em qual ponto você compartilha com a gente hoje desse primeiro semestre? Boa. Eu acho que eu não podia deixar de trazer a performance dos ativos de risco dos Estados Unidos, principalmente S&P e Nasdaq, que tiveram retorno de 14,48% e 16,98% respectivamente. nesse primeiro semestre do ano e que renovaram máximas atrás de máximas históricas como vocês já trouxeram aqui para a gente. E o destaque positivo para a performance desses índices está ligado principalmente pelo setor de tecnologia, puxado por ações de empresas investindo em inteligência artificial e áreas correlacionadas com isso. E o que reforça novamente o benefício de ter uma diversificação também pensando em exposição internacional e cambiar nos nossos portfólios. Acho que vale também trazer um destaque aqui para o ouro que teve aí uma performance de quase 30% nesse ano, de 29,43%, mostrando também um pouco dessa descorrelação com os demais ativos do mercado. Boa, muito bom. Nessa visão de portfólio, a gente vai percebendo mesmo os pontos que o Martim trouxe, como a gente diversificando vai sendo positivo, a gente vai aproveitando da descorrelação ou da correlação negativa. Tem algum ponto, Martim, que esteja mais marcado aí para você desse primeiro semestre? Você já até comentou um pouco dessa questão da perspectiva de corte de juros nos Estados Unidos, da recessão que não chegou. Tem outro no radar por aí? Não, acho que tem. Eu queria destacar aqui os títulos indexados de inflação trabalhando na casa de IPCA mais 6,40, que tem uma rentabilidade muito interessante de fato, extremamente importante. de alguma forma isso é o resultado das dificuldades que a gente tem visto, particularmente em relação ao fiscal, o mercado tem demonstrado alguma preocupação em relação a isso, mas é nessas horas que às vezes surgem oportunidades. Então, é isso mesmo. Se a gente quisesse de fato só investir em títulos indexados de inflação longa, quando tivesse tudo tranquilo, dava para investir, mas provavelmente o preço não seria 6,40, seria uma taxa muito menor. Então, de fato, um investidor sabe diversificar, sabe entrar, sabe manter-se com a visão de longo prazo, eventualmente aumentar uma exposição em caixa, em algum momento de volatilidade, ficando atento para algum momento no qual vale a pena direcionar para algum ativo de mais risco e por aí vai. Então, acho que o meu destaque do primeiro semestre foi o atual, foi o fato de a gente ter daqui para frente a possibilidade de investir em títulos do tesouro indexado de IPCA pagando juros reais muito altos. Boa, muito legal, muito bom. Falamos um pouco de Bitcoin, de bolsas americanas, do ouro também, e aí já olhando para frente, IPCA+, segue como ótima possibilidade. Bom, gente, sempre ao final do nosso episódio, a gente já levanta a bola para a semana que vem, e aí eu queria saber de vocês qual que é o palpite para o top 3, quais pontos possivelmente trataremos aqui no nosso próximo episódio. O que tem aí no radar de vocês? Pensando aqui nos Estados Unidos, vamos ter dados aí, divulgação de dados importantes, então temos CPI e PPI de junho na quinta-feira, dia 11 de julho. Temos também aí uma fala do presidente Jerome Powell na terça-feira, dia 9 de julho, importante, importantíssimo, a gente sabe como o mercado está sensível às falas e ansioso para ver como o Banco Central americano está enxergando principalmente a trajetória da inflação. Eu ia comentar que trazendo para o local, semana que vem tem IPCA, você comentou de CPI, de PPI nos Estados Unidos, mas aqui temos também mais um dado de inflação para a gente acrescentar nessa história de política monetária, acho que também vale a gente ficar de olho, não é? É isso aí, certamente, é importantíssimo. Maravilha, gente. Bom, então muito obrigada Martim mais uma vez, muito obrigada Gabi, obrigada também pessoal a todos que nos acompanharam em mais um episódio do Investidor em Foco, não deixem de compartilhar esse conteúdo e nos vemos então na semana que vem. Obrigada pessoal, até a próxima. Até, tchau, tchau. Até a próxima.